Uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, mostra que os brasileiros estão cada vez mais conectados e com acesso a serviços do governo federal pela internet. Com um computador ou celular, dá para trabalhar, estudar, se divertir e acessar uma série de serviços digitais. Um hábito cada vez mais comum, segundo a pesquisa feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 86% declararam que estão adaptados ao mundo digital, 87% disseram que têm acesso à internet com Wi-Fi em casa e 95% a partir do celular. Entre os brasileiros ouvidos na pesquisa, 46% destacam que usar a internet para algum serviço público economiza tempo e 29% elogiam o fato de não terem que ir até a repartição pública. Ficamos muito surpreendidos, positivamente, sobre como os brasileiros estão preparados, estão muito conectados e muito engajados com o consumo de produtos e serviços digitais, tanto públicos quanto privados. 55% dos brasileiros estão satisfeitos com os serviços públicos digitais da União. Já 90% conhecem o portal gov.br, que reúne acesso a serviços como o de declaração de imposto de renda, conseguir a carteira de trabalho ou solicitar o seguro-desemprego. É o caso do Moisés. Tudo que a gente precisar, a gente pode fazer pelo aplicativo, né? Não precisa se locomover. Eu, no meu caso, como eu sou cadeirante, então isso nos facilita muito. Segundo o Ministério da Economia, desde janeiro de 2019, 1.255 serviços do governo federal foram transformados em digitais. A economia, com a digitalização desses serviços, supera 2 bilhões de reais por ano. Estamos trabalhando muito, todos os dias, para promover a transformação digital e colocar o governo na palma da mão dos brasileiros. Então, vamos lá.